Por aqui nós seguimos falando a respeito do que acontece nos Estados Unidos e agora falando do complexo soja como um todo. No último dia 12 de janeiro tivemos a divulgação do relatório de oferta e demanda no Departamento de Agricultura norte-americano e agora nós vamos ver algumas situações distintas em relação a soja, ao farelo de soja e também ao óleo de soja. Começando pelos Estados Unidos, você acompanha conosco como é que ficou esse quadro de oferta e demanda. Então aqui nós lembramos ao produtor rural, ao telespectador do Canal do Boi, os dados que nós trazíamos na última semana, logo após a divulgação dos números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Em relação à produção, houve uma redução aqui em termos de estimativa. Essa safra que já foi totalmente colhida, evidentemente, teve uma redução agora, uma recontagem, que mostra aqui uma redução de produção de quase 1 milhão de toneladas frente à previsão divulgada em dezembro. Agora, provavelmente um pouco mais assertiva. Um dado interessante é que mesmo com essa redução, a produção norte-americana da temporada 17-18 é histórica, é recorde para qualquer país. Exportações norte-americanas também com redução. teve uma redução de 1,777 milhões de toneladas. Os estoques tiveram um ligeiro aumento, consumo interno, sem nenhuma alteração, de acordo com o último relatório de oferta e demanda. Um outro dado importante, e é um dado que vem ajudando a dar também suporte aos negócios com a oleaginosa na Bolsa de Chicago, o outro fator são as vendas e exportações. Nós trazíamos na sexta-feira, exclusivamente, porque normalmente um relatório é apresentado na quinta, mas na sexta-feira falávamos a respeito do forte volume de vendas que se teve para os norte-americanos na semana encerrada, uma semana antes. E ele veio com mais de 1 milhão e 200 mil toneladas vendidas, o que mostrou um certo ânimo para o mercado, um reaquecimento para o mercado norte-americano, o que acabou refletindo, ou ajudando a refletir, nos negócios com soja em Chicago. Outro fator é o farelo e óleo, que estão ajudando a suporte também a esses negócios. E o quadro de oferta e demanda dos Estados Unidos, no caso do farelo, não teve praticamente nenhuma alteração. Produção estimada em 41 milhões e 820 mil toneladas, exportações em 11 milhões e 70 mil toneladas, estoques baixos de 270 mil toneladas e um consumo interno elevado de 31 milhões e 120 mil toneladas, falando aqui do farelo de soja norte-americano. Portanto, assim, quase que consome quase tudo aquilo que produz e aquilo que não consome exporta. Então, os norte-americanos são bastante eficientes no que diz respeito à sua produção de farelo e utilização. O outro fator aqui que nós chamamos a atenção é o outro elemento desse complexo soja, é o óleo. Vamos ver o quadro de oferta e demanda para o óleo, não teve alterações comparado ao relatório de dezembro, produção estimada em 10 milhões e 220 mil toneladas de óleo de soja, exportação baixa de 860 mil toneladas, com estoque de 700 mil toneladas. Mas por que exporta pouco? Porque consome quase tudo aquilo que produz. Consumo estimado em 9 milhões e 570 mil toneladas de óleo de soja nos Estados Unidos, mostrando aqui uma situação bastante ajustada para óleo de soja norte-americano.